Uma medida provisória do governo federal permite a renegociação do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Estudantes inadimplentes com contratos firmados até o segundo semestre de 2017 poderão quitar as dívidas com até descontos de até 92%. Daiane foi beneficiária do FIES em 1999. Até 2017 conseguiu pagar o financiamento. Depois ficou inviável. Pelo fato de o saldo devedor nunca diminuir. Então tem a cobrança da tabela praxe, juros sobre juros e o saldo devedor que não tem fim. Cerca de um milhão de estudantes não conseguiram pagar o financiamento. O saldo devedor é de mais de 38 bilhões de reais. As novas regras de renegociação têm o objetivo de regularizar os cadastros e retirar das listas de restrições de crédito os nomes de muitos brasileiros. A renegociação vale para contratos firmados até o segundo semestre de 2017. Estudantes com atraso superior a 90 dias terão desconto no saldo devedor de 12%, além de isenção de juros e multas para pagamento à vista. Há também a possibilidade de parcelar o valor devido em 150 parcelas mensais com redução de 100% dos juros e multas. Os inadimplentes há mais de 360 dias, inscritos num cadastro único ou que receberam auxílio emergencial este ano, terão desconto no saldo devedor de 92%. Para os demais casos, o desconto será de 86% sobre o valor principal da dívida. Rafael contratou o Fies em 2016, se formou em Direito em 2021 e a partir do próximo ano começa a pagar o financiamento. Ele pensa em renegociar o contrato. É uma boa oportunidade para quem está inadimplente conseguir refinanciar, de repente baixar aquela mensalidade que estava muito alta e tentar quitar realmente as suas dívidas, ficar com seu nome limpo e tentar outras oportunidades.